Olá galerinha no canal, de volta aqui no canal Eduardo André com mais uma receita para vocês aqui lembrando a vocês que cozinhar é um dom, hoje eu vou fazer para vocês um croquete de batata doce com frango esse croquete é bem rápido aqui, quero mostrar aqui para vocês os ingredientes aqui eu tenho aqui, chega aqui meu camarada, eu tenho aqui batata doce, amassadazinha eu tenho aqui o frango, o frango já foi desfiado e cozido, aqui eu tenho uma cebola picada aqui um pimentão e um tomate picado, eu tenho aqui um creme de cebola, tenho aqui orégano, uma colher de orégano uma colher de açafrão, uma colher de pimenta do reino moída, uma colher de pimenta calabresa e dois dentes de aero amassado, estou aqui com o meu grill já ligado vamos aqui, é um fiozinho de, bem pouquinho mesmo, muito novo, não quero ir muito lembrando vocês, dê o seu joinha e se inscreva no canal dê o seu likezinho, por favor, viu, vamos agora a nossa receita você pode fazer esse croquete, você pode fazer com macaxia, com, com, estou fazendo com batata doce você pode fazer com batatinha também, entendeu, você vai fazer ele, tem três opções para você fazer com a batata doce fica bem gostoso, viu, galerinha e eu vou fazer ele, eu vou decidir se eu vou fazer ele frito ou ele no iFry no iFry, no iFry, vamos lá aqui, aqui e uma cebola isso esquenta bem rápido aqui, esse vídeo é bem rápido, galerinha outra coisa, olha, é, para vocês, é, fazerem ele, você pode usar, usar, é, uma carne, carne também pode fazer com uma carne moída se você quiser, um croquete de carne moída com batata doce, fica a seu critério com frango, com frango fica mais saboroso, mas, você faça do jeito que você preferir vocês, galera, olha, vão lá no meu Facebook, Eduardo André vai lá no meu, deu uma passadinha no meu Facebook vai lá no meu Instagram, eduardo.andré750 tudo minúsculo, galerinha aqui, olha e pediram para a gente fazer coxinha no canal, eu vou fazer coxinha é, como eu disse para vocês, na medida do possível, eu vou fazendo agora eu venho, olha, com o tomate e o pimentão fica aqui, meu camarada, por favor aqui, olha tá bem quente mesmo aqui, olha agora, eu venho com os dois dentes de alho amassados junto aqui, olha agora eu venho, olha com os temperos, você pode colocar aleatoriamente, como você preferir vou colocar a pimenta a pimenta do reino moída, olha pimenta calabresa, uma colherzinha de pimenta calabresa lembrando que na descrição do vídeo, embaixo, vai estar os ingredientes desse croquete de batata doce com frango para você fazer, aqui o açafrão não deixei de usar a minha fábrica não, viu, galerinha minha fábrica sempre comigo, a fábrica é defumada porque essa eu fiz o açafrão aqui uma colher de orégano aí aqui, olha, eu venho com o meu frango já foi cozido, desquiado aqui, tá vendo, olha a receita bem rápida, fácil de você fazer pode fazer sem medo, pessoal aqui, olha, aqui eu tenho mais ou menos um quilo de batata e aqui 500 gramas, 500 gramas de frango aqui a batata foi cozida e amassadazinha e esse creme de cebola aqui é para a gente dar liga que eu vou usar na massa ah, galerinha, eu vou acrescentar um ovo aqui também, viu para dar liga na batata o ovo já está ali, eu vou pegar o ovo para vocês colocar um ovo aqui agora eu venho com a nossa batata, olha vai dar uma boa quantidade de croquete aqui, tá vendo outra coisa, esse croquete eu vou empanar ele na farinha de rosca na farinha de trigo, é aquele processo como empanar, entendeu não tá seco porque aqui eu vou botar o ovo, vou colocar o ovo aqui e vou pegar duas coisas que eu esqueci de deixar aqui comigo foi a salsa minha câmera vai ficar aqui que eu vou pegar a salsa e vou pegar o ovo aqui galerinha, aqui eu tenho um ovo e aquela salsa que eu faço que eu falei para vocês que eu pico ela e coloco alho e tá bem congelado, olha, você vê tá bem congelado e tá verdinho aqui ó aqui ó parece que ela tá fresquinha isso aqui já tem mais ou menos mais de 15 dias que eu tô com ela aqui deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui pra vocês ver que eu não fico sem tô com essa aqui pronta já cortadinha e congelada dura muito tempo pra você não perde mistura galerinha, vou desligar o meu grill desligando o meu grill agora tô fazendo no grill galera pra facilitar mais a gravação pra não ficar desconfortável pra vocês aí eu tô dando as costas direto pra vocês entendeu aí tô fazendo aqui mas você pode fazer no fogão viu no fogão, no fogão a gás no fogão de leno você preferir isso tudo eu tô fazendo aqui pra facilitar nossa agora vou deixar esfriando aqui ok vou deixar esfriar aqui e eu também quero eu coloquei azeite no início da receita eu coloquei azeite olha aqui galera se eu tivesse com o cabelinho de anjo se você quiser usar também aí no caso já passei aqui aí vinha novamente agora daqui passava no ovo e vinha no cabelinho de anjo aí mudava todinho aqui mas eu preferia usar a varinha de rosca bem grosseira aqui um croquete você vê que a massa batata doce usei o creme de de cebola e o ovo porque vai vou fazer ele frito no óleo viu galerinha aqui ó aqui ó eu vou dar agora aquele efeito de TV quando eu voltar vai estar tudo já já empanado ali e aí de volta nosso croquete já empanado aqui com um quilo de batata doce 500 gramas de frango deram 16 croquetes porque eu fiz tamanho tamanhozinho um pouquinho grande você pode fazer menor entendeu agora eu vou levar eles para fritar o meu óleo já está aquecido ali vou levar eles para fritar aqui ó fritando nosso croquete galerinha aqui ó vou com o nosso óleo aqui aquecido aqui ó aqui ó colocar minha espumadeira foi empolgando eu vou dar uma colher mesmo aqui ó o óleo está quente é bem rápido tá melhor ok vou colocar de dois em dois deixa eu falar dá para você chegar até aqui aqui ó é bem rápido o tempo de fritura dele na linha do canal olha aqui ó bem rápido mesmo aqui ó a massa já cozida não precisa demorar muito com ele com ele para fritar aqui tá vendo mais um saindo aqui ó aqui ó e olha isso aqui hein com uma geladinha mais um outro chega aqui meu camarada por favor e croquete e bem rápido tá vendo galera e outra coisa você pode fazer esse croquete no forno pode fazer ele na sua airfryer se você tiver pode fazer de tal maneira que você quiser claro que aquele fica mais gostoso mas também na airfryer fica uma delícia aqui ó mais um agora vamos fazer aquele efeito aquele efeito efeito televisão aqui nosso croquete já pronto aí aqui eu fiz um molhozinho coloquei mostarda um saque de chuva e um pouco de molho shoyu e aqui ó eu tenho um queijo parmesão se você não quiser o queijo parmesão você não coloca chegou a hora do saque difícil né gente tá quentinho mesmo eu vou preferir colocar um um queijinho aqui ó deixa eu cortar ele pra você chega aqui meu camarada por favor olha aí olha aí croquete agora vem aqui ó eu coloquei uma gotinha de pimenta aqui ó mas se você come com o que você preferir aqui ó olha você vê que fica uma capinha por fora aqui ó uma delícia pessoal pode fazer é bem fácil você vê o que é bem fácil gostoso mesmo faz um pouquinho não vou parar de comer né então galera nosso croquete de frango com batata doce aqui no canal não esqueça conto com vocês sempre façam a receita é fácil vocês vão ir aqui da substituição até uma proteína na hora do almoço bem lá que você pode fazer ele na e-fryer como eu falei entendeu então galerinha do canal um beijo no coração de vocês fique com Deus e obrigado um beijo no coração de vocês que você vai fazer ele na e-fryer